É, dormir na cama com o doutor. Então, a primeira coisa que eu preciso abordar é, você quer isso não só no começo, mas ao longo de anos? A primeira pergunta que eu faço pra você é essa, se isso é uma vontade sua. Se todo mundo está de acordo, não pode brigar, né, um quer, outro não, então isso acaba precisando entrar num acordo, tá? Segundo ponto, se o teu cão, o seu filhotinho, ele tá vermifugado, ele tá bem de saúde, então não vejo o porquê não deixá-lo dormir, ok? E o que que acontece? É a qualidade do sono, né, então se por acaso ele dorme com você e você acorda todo destruído no outro dia, isso tem que ser levado em consideração, porque tem os filhotinhos que se mexem muito, ou eles ficam grandes, né, e aí acabam empurrando, a gente acaba dormindo muito torto, então acho que tem essa parte que é a qualidade de sono, e ultimamente, muitas casas, elas têm cama box, né, aquela cama alta, então dependendo do porte, se for cães muito pequenos, né, principalmente, se eles saltarem durante o nosso sono, eles podem sofrer um acidente, pode se machucar, pode ser algo pequeno, mas às vezes pode ser algo grave, pode ser até uma fratura, né, então existe sim o risco, dependendo da altura, do cãozinho se machucar, ou até cair, ele quis saltar, ou ele escorregou e caiu, com relação também ao, o que acontece aqui em casa, né, pra eu dar um exemplo, em casa sempre os cães dormiram dentro de casa, com exceção do Luke, que foi o meu primeiro cachorro, quando a gente era criança, então a minha mãe, ela tinha, ela dava umas regras pra gente, então, o Luke, ele tinha que dormir fora de casa, mas ele tinha acesso, fora de casa, na área de serviço, e ele tinha livre acesso durante o dia, então, o que que acontecia? Conforme foi passando o tempo, o Luke acabou podendo ficar o tempo todo dentro de casa, passou a dormir dentro de casa também. Então, os outros cachorrinhos que vieram na sequência, todos tinham caminha, e todos utilizavam a caminha, a gente acabava deixando a caminha na, na nossa, no nosso quarto, e eles utilizam, então a Bela dorme na caminha dela, a Mora tem a caminha dela, se elas quiserem subir, podem subir, né, eu não tenho, mas o sono, ele é diferente. Então, pra elas também, porque, né, elas acabam tendo essa preferência, e aqui em casa elas escolhem onde elas querem ficar. Ah, então, não adianta um dia você quer que ele durma, outros dois dias eu não quero, aí depois passa a colocar ele lá na área de serviço, pra dormir, tudo muito radical, tá? Isso não é legal, porque o cãozinho, ele gosta de rotina, né, então, por isso que a decisão de colocar ele na cama, ela precisa ser bem pensada, tá? Tem que ficar todo mundo confortável, então, às vezes você fala assim, ah, eu prefiro, então, que a caminha fique ao lado da minha cama, ele durma ali, ele vai estar seguro também, confortável, e você também vai estar. A CIDADE NO BRASIL